Oh, o tal Yu queria ir lá no Big Bike, oh, o Lu, faria, ele queria ir no Big Bike, oh, ele é o que ia com a gente, e o ele, o Marcos e o Yu. Vamos lá amanhã, tá, Yu? Ah, amanhã eu vou lá, o Jonas comeu uma coxinha, olha. É aqui, oh. Dá pra pedalar? Precisa andar. Vai, Spi. Não, tem que esperar, falei pra você que tinha uma porteira. Não, a gente, então, eu só apareço. Ó, sejam bem-vindos. Vocês estão entrando na propriedade que não é minha. Olha, cuidado aqui. A gente tá aí correndo.